Flagrante, um criminoso invade uma lotação e com uma faca agride o condutor que reagiu ao assalto. A violência das lotações da Zona Sul de Porto Alegre tem feito os motoristas abandonarem a profissão. Na linha Restinga, por exemplo, um assalto é registrado a cada três dias. Veja aí. É início de tarde quando o criminoso embarca no lotação de uma linha da Zona Sul da capital. Ele espera 30 segundos para anunciar o assalto. O motorista demora para entregar o dinheiro e com uma faca o bandido ataca o homem que fica preso ao cinto de segurança. Em seguida os dois trocam os socos. O assaltante derruba o condutor que ainda sofre uma cabeçada no rosto. Ferido, o motorista abre a porta do veículo e o criminoso foge. O mesmo bandido aparece também nestas imagens cometendo mais um assalto em outra linha da Zona Sul na noite de domingo. Os ataques não tem hora nem lugar. Uma profissão que já virou de risco. Motoristas que já foram vítimas agora pensam em abandonar a atividade. Já falei com a minha mulher, já conversamos já e conforme for vou abandonar e procurar outro serviço. Tem que ter cuidado. A gente tem que trabalhar com aquele cuidado, né? Cuidar quem é que vai pegar. Não pegar todo mundo que veio pela frente. Desde novembro do ano passado, quando iniciou o serviço aqui na região, foram registrados 52 assaltos somente na linha Restinga. Uma média de um ataque a cada três dias. As câmeras de segurança dos veículos ajudam a polícia na identificação dos assaltantes. A respeito de identificação temos alguns e eventualmente alguma pendência ou dificuldade com vítimas em termos de reconhecimento. Mais um material que nós temos, permanecemos trabalhando e investigando.